Galera, com este solão aqui, e olha que bicho mega esquisito eu tenho aqui, uma taturana. Tá mexendo a cabeça! Tá mexendo a cabeça, cara. Cabeça na... Gente, que coisa estranha. Eu tenho que pegar o foco, pera lá. Foco no bichinho. Será que eu vou ter que pôr a mão por trás? Ah, focalizei. Acho. O sol tá batendo na tela, inclusive. Gente, que bicho esquisito. Bichinho. Como se ele me escutasse, né? Ou se ele fosse virar pra mim. Deixa eu ver sua cara. E aí? Olha aqui pra mim. Ah, eu quero pegar um ângulo melhor. Gente, eu nunca vi uma taturana tão esquisita, gente. E ela tem pelo só nas bordas, em cima do corpo não. Olha. Aí, ó. Dá pra ver? Gente, desculpa. Além de tudo, tá ventando. A folha é pequena. Eu tenho medo de me queimar. Encostar nela. Mas olha que bicho esquisito. Deixa eu ver. Pera aí. Vamos ver se melhora. Muito estranho. Gente, acho que é de outro planeta. Bichinho de outro planeta. Você é de outro planeta. E o medo dele cair aí. Aí, ó. Mexendo a cabecinha. Tá andando. Tá andando, nenê. Oi, bicho. Aí, ó. Se virou pra mim. Você tá me procurando? Ó, ele tá virando de lado. Deixa eu ver por aqui. Vamos ver se aqui melhora o foco. Acho que ele não gosta que falem dele, não. Mas eu não tô falando mal de você, bichinho. Olha aí. Olha os chifres dele. Os olhos pros lados. Gente, parece olho de caranguejo. Um pra cada lado, pra cima. Dá pra perceber... Cadê você? Pera aí. Dá pra perceber que só tem pelinho no contorno embaixo. Como se fossem as perninhas. E um pouquinho na cabeça. A parte de cima, ó. É brilhosa. Ô, foco. Colabora. Ó, tá vendo o brilho do sol batendo na parte de cima? Dá pra perceber os pelinhos no contorno? Gente, que estranho. Nunca vi um bicho desse. Alguém sabe o nome? Ou é simplesmente uma taturane pronto? Ó, desculpa o falta de foco, tá, gente? Tô tentando o máximo possível, mas... O sol, o vento... Não tá colaborando, não. Enfim, bichinho. Você é de que planeta? Hein? Muito esquisito. Haha. Tá bom, peludinho. Bicho tapete. Beijinho. Deixa eu ver se eu consigo finalizar com foco, né, bichinho? Pelo menos isso. Opa. Cadê? Ó, tá difícil, viu, gente? Desculpa aí. Mas... Eu tô com medo dela voar, não. Dela escorregar e cair na minha mãe e me queimar. Ok. Então tá. Tchau, bichinho estranho. Até mais, galerinha. Tchau. 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 Tchau.